Hoje eu acordei de cabeça erguida Só pensando em crescer na vida A fé de todo menino não pode Deixar de lado o seu sonho mais forte Quem que não se vê brilhando de nave Agora eu tô aqui tirando onda de F-Pice E como de costume as malandras se exaltam Se quer contradição, adore aí esse meu som A humildade não te faz melhor do que ninguém Mas te faz diferente de muitos que aí tem A humildade não te faz melhor do que ninguém Mas te faz diferente de muitos que aí tem Hoje eu acordei de cabeça erguida Só pensando em crescer na vida A fé de todo menino não pode Deixar de lado o seu sonho mais forte Quem que não se vê brilhando de nave Agora eu tô aqui tirando onda de F-Pice E como de costume as malandras se exaltam Se quer contradição, adore aí esse meu som A humildade não te faz melhor do que ninguém Mas te faz diferente de muitos que aí tem A humildade não te faz melhor do que ninguém Mas te faz diferente de muitos que aí tem DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas